Narciso e EVA Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Jassi e se você gosta desse tipo de conteúdo, é o que nós entregamos aqui pra vocês. Se você não nos conhecia, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos aí na sua casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa aquele like pra fortalecer o canal e pro YouTube entender que você tá gostando de assistir os nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que suas amigas também possam assistir. E no conteúdo de hoje eu vou entregar pra vocês duas maneiras de vocês montarem a flor do Narciso diferente uma da outra só para agregar mais ao seu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo e roda a vinheta! Bom, gente, vou começar mais uma aula pra vocês. Hoje eu vou trazer um dos modelos da flor Narciso, tá? É uma das maneiras de você montar. É só pra você agregar o seu trabalho, pra você diferenciar a sua flor, tá? Vou começar pelo miolo dela. Eu vou fazer esse miolo de biscuit. É essencial, vocês que montam flores, é um dos materiais básicos que você tem que ter o biscuit. Por que o biscuit? Porque ele ajuda você a diferenciar os seus miolos, tá? Então, eu vou precisar da massa do biscuit. Se você não tem massa de biscuit na sua cidade, se você não encontra, você pode entrar no canal do YouTube, que lá tem várias pessoas ensinando pra você fazer e preparar a massa, só com cola e tem lá os produtos, tá? Aqui, gente, eu vou começar manuseando na mão, ó. Tá? Ele vai ficar assim, compridinho. Vou até usar menos, um pouco menos do que isso. Vou precisar de um auxílio de uma superfície. Então, eu trouxe aqui o fundo de uma panela. Não vou colocar na mesa, porque na mesa marca. Então, vou evitar fazendo no fundo da panela. Aí, aqui você lembra aquela brincadeirinha de massinha, né? Aquela cobrinha que a gente faz. Vou diminuir ainda aqui o tamanho. Você passa a superfície lisa, porque aí não marca a massa, ó. Uma cerâmica lisa. E aqui você vai fazendo a minhoquinha, né? Que é a primeira base do biscuit que a gente trabalha. Cuidado pra ela não ficar marcada, tá? Pressione bem aqui entre os dedos e depois... Ó, você primeiro pressione bem entre os dedos e depois você vem com a palma da mão pra ela ficar toda por igual. E assim você vai fazendo. O meu ficou aqui, ó. Ó o tamanho dele. Vou diminuir um pouquinho aqui. Você pode cortar. Eu quero diminuir ele um pouco, tá? E aqui você cortar, você vai deixar essa parte reta do corte. Em seguida, esse miolinho aqui, você vai pegar o papel crepom. De preferência da cor que você tá usando a massa. Se você não tiver, você usa o branco. Eu vou cobrir ele com cola branca. Ela tem cola branca aqui no arame. Esse arame aqui é o arame 18. Cobrir. Vou passar cola no final. E em seguida, ó. O que a gente vai fazer agora? O arame coberto, tá? Você vai introduzir o arame nesse miolinho. Esse miolinho que a gente fez, gente, ele também é legal pra você fazer um copo de leite. Pra fazer o copo de leite, você só vai afinar mais essa pontinha. Só afinar essa pontinha aqui, ó. Pra você fazer o copo de leite, tá? Vou fazer aqui, passar cola no arame todo. No papel crepom, onde você tá o papel crepom. E vou introduzir com cuidado esse arame pra ponta dele não sair da massa. Então, você vai colocando com cuidado pra ele não sair da massa. Você vai deixar cerca de um dedo sem encostar na pontinha, tá? Nota que ele ficou todo deformado. Então, eu passei a cola nele. Já o coloquei. É importante que você cubra ele e é importante que você passe a cola no arame. Aqui, vou com a palma da mão, ó. Com a palma da mão. Passar ele aqui de novo. Com o arame. Ah, Jace, mas ele tá com o arame. É com o arame mesmo. Você vai de novo com a palma da mão. Pra ele não ficar deformado, ó. Tá vendo, ó. Pra ele ficar todo por igualzinho. Aqui na pontinha, eu vou só dar uma afinadinha nela, ó. Pouquinha coisa, ó. Só vou afinar um pouquinho a pontinha dela, ó. Só um pouquinho. Tá? E ele fica assim. Pronto. Aí, aqui, eu já vou mostrar pra vocês o próximo passo. Bom, gente. Eu finalizei ele aqui, ó. Eu só dei uma boleadazinha aqui embaixo pra ele ficar mais firme, né? Ele ficou mais ou menos do tamanho do meu dedo indicador, um pouquinho, ó. Tá? Aí, aqui, você vai vir com a tesoura. E você vai precisar de um creme. Creme. É o creme corporal, hidratante, tá? Você vai passar esse creme na pontinha da tesoura. Pra ajudar a fazer o corte. Que corte? Do miolinho que a gente vai fazer agora. Olha, se for só pra fazer o copo de leite, essa pontinha aqui, não precisaria você cortar. Só bastava afinar só mais um pouquinho. E o arame até em cima. Mas, como não é do copo de leite, o arame veio mais ou menos aproximadamente aqui. Que é onde eu vou fazer o corte, ó. Vou cortar aqui. No meio. E vou puxar. Aí, vou abrir pra um lado e vou abrir pro outro, ó. Aí, isso aqui, eu vou cortar a pontinha. E vou cortar a outra pontinha. Vão ser quatro pontinhas. Agora, também, se você quiser outra flor pra fazer esse miolinho, pode ser o lírio, tá? Ó. E ele fica abertinho assim. Pronto, ó. Ele fica assim. Tá? Claro, que depois a gente vai fazer um acabamentozinho melhor nele. Mas, a princípio, ele fica assim. Gente, esse processo agora, eu vou fazer com esse piloto, né? Piloto, ó. Preto. Mas, se você tiver a tinta pra tecido em casa preta, também serve. O que é que eu vou fazer? Vou pintar aqui as pontinhas dele. Ó. Só as pontinhas. E, em seguida, eu vou... Se você quiser montar também o miolinho de lírio, é só você fazer vários pinguinhos de preto, como eu tô fazendo aqui, ó. Sem sequência, ó. Esse miolinho dá pra vocês fazer várias flores. E o papolas também dá pra você fazer com ele, ó. Pronto. Aí, ele vai ficar assim. Ao terminar ele, vamos pra outro acessóriozinho pra gente colocar nele. Vocês vão pegar com a mesma massa de biscuit, uma quantidade mínima. Essa quantidade, o que é que a gente vai fazer? Vocês vão fazer um trabalho que vai ficar mais ou menos do tamanho de um grão de arroz. Como assim? Vou mostrar aqui na palma da minha mão. Vocês vão primeiro fazer uma bolinha. Vão apertar no meio e vão fazer a cobrinha. Vou fazer aqui um pouquinho maior pra ver se dá pra vocês visualizarem. Mas, se em casa vocês ainda conseguirem fazer menor, é melhor. Tá vendo aqui um grãozinho de arroz? Aí, você vai apertar de um lado e apertar do outro. Só isso aqui. Tão vendo? Se você conseguir fazer menor, ainda é melhor. Aí, aqui, vai passar a cola branca. Na pontinha. Aqui, eu vou passar também umas pontinhas pretas. Se as pontinhas pretas, é bom você fazer só depois que seca, viu? Só tô fazendo aqui pra demonstrar. Se você ainda fizer menor, melhor pra você, tá? Esse nalho de pesca, eu não sei se é 0,25, 0,50. É um pouquinho mais grossinho, pra ele sustentar esse miolinho em cima. Fica assim. Eu já fiz aqui alguns deles pra adiantar. Gente, eu boleei aqui embaixo também, ó. Por quê? Porque eu vou colocar esses acessóriosinhos aqui. Então, se eu não tivesse boleado, ia dificultar pra mim. Então, eu vou colocar aqui, espalhado. E vou amarrar com a linha. Eu dei uma parada porque eu não tinha colocado as gotinhas pretas nele, ó. Tão vendo? Eu não tinha feito essas pontinhas pretas, tá? Então, aqui eu vou colocar... Vou pegar uma. Vou colocar aqui do lado do miolinho. Você coloca ela maior que o miolinho. Vem, passa uma, duas voltinhas na linha. Coloca a outra aqui de lado. Você vai até ver que esse miolinho também vai parecer com a da papoula. Mas, quando você for colocar, procure colocar eles espalhados, tá? Não coloque um do lado do outro, não. Mais alto que o miolinho. Vou passar a linha agora e vou descer. Isso aqui é nylon, gente, viu? Nylon de pesca. Vou dar as duas laçadas de praxe. E vou agora espalhar eles, tá? Só espalhar. Pronto, gente. Ele fica assim, ó. Eu já finalizei com a fita até agora. Isso aqui é uma ideia pra você, ó, fazer também, modificar um pouquinho os seus miolinhos, tá? Pra flor. Vou agora pra o botãozinho. Eu fiz quatro brancas. Como foi que eu fiz essas pétalas do Narciso? Eu frisei primeiro, recortei aqui por cima. Vou recortar aqui pra vocês verem. Eu frisei, risquei pelo fundo da peça. Depois eu recortei. Porque eu acho melhor, gente, que ele fica mais preenchido. Mas, se você não acha, faz do jeito que você quiser. Do jeito que você achar melhor. Aqui em cima, pra dar esse tom, eu passei a tinta pra tecido. Só no alto relevo dele aqui, ó. Com o dedinho mesmo, ó. Tá vendo? Essa daqui eu pintei depois que eu frisei. Ó, pronto, tá? Mostrei pra vocês a pintura. E agora eu vou pra montagem desse miú. Pronto, gente. Agora nós vamos para a montagem. Já ensinei vocês a pintarem, né? Frisei, mostrei que frisei. Aí aqui, a pétala vai estar dessa forma. Eu vou dar uns cortezinhos aqui, acompanhando os vincos da pétala. Daqui de cima, você vem e dá um cortezinho. Mais ou menos três dedos. O Narciso, ele é uma peça toda arriscada. Então, é só você dar um corte, acompanhando esses riscos aqui, ó. Você vai fazer isso em toda a pétala. Assim. Ao terminar, vocês vão vir colar um sobre o outro. Aqui, ó. Passa a cola na lateral, encosta o segundo no primeiro. Dá uma apertadazinha. E assim você vai fazer com os demais. Ao terminar de colar em cima, vocês vão colar embaixo também. Fechando aqui esse botão. Pronto. E ele vai ficar assim. Tá? Aqui em seguida, eu vou pegar a tesoura. Gente, essa aqui vai ser a parte de cima. E essa daqui vai ser a parte de baixo. Então, aqui eu ainda vou dar dois cortes em cada pétala dessa. Vou depois explicar por quê. Pequeno, tá? Esses cortes eu vou dar pra quando eu encaixar ela nesse miolinho, ó. Ficar fácil de eu amarrar ele aqui e não ficar com vinco, ó. Vou fechar ele aqui em cima. E quando eu amarrar aqui, ó. Ele não fica com volume, ó. Tão vendo? Não fica com volume aqui embaixo. Vou passar a linha. Aí, aqui você vai segurar a pontinha da linha e vai dar um, ó. Segura a pontinha da linha e dá uma, duas, três voltas. E amarra bem esses pedacinhos restantes de EVA, tá? Aí, aqui eu vou, dou a laçada. E corto o excesso de linha. Aí, aqui, gente, ó. Ficou esse espaço aqui, porque não tinha cola. Eu venho, colo, fechando esse botão. Porque eu só fiz a sainha, né? Então, eu deixo pra fechar nele. Botão pronto. Agora, eu vou trabalhar com cinco pétalas, tá? Vocês vão colocar aqui na altura da linha do miolinho. Segura a pontinha, dá uma, duas, três voltas. Coloca a segunda do lado da primeira. E assim, você vai colocando as cinco, tá? Uma do lado da outra. E aqui. E ela vai ficando assim, ó. Aqui, eu vou descer. A linha subo. Vou dar a laçada. Não vou cortar a linha, porque eu vou colocar a folha. Mas, antes de colocar a folha, eu vou organizar essa pétala. Vou organizar as pétalas, ó. Vou colocar. Tem duas maneiras que vocês podem fazer. Vocês podem deixar ela bem inclinada. Assim, no meio pra baixo, ó. Assim, para baixo. Essa é a que eu tô fazendo, tá? Como também vocês podem inclinar ela pra cima. E deixar só a pontinha pra baixo. Pra cima. E só deixar a pontinha pra baixo. Pra cima. Essa é a vantagem, gente, dos arames nas pétalas, ó. Ó. Aí, aqui, você manuseia sempre o arame colado até em cima. Porque isso facilita na hora que você for trabalhar. Tá vendo? Ó. Aí, aqui, eu vou colocar a folha. Vou utilizar três folhas aqui. Vou colocar uma desse lado. Passo a linha, ó. Vou colocar a outra do lado dela. Vou passar a linha. E vou colocar outra folha aqui de lado. Também vou passar a linha. Vou descer. Agora sim, eu desço. Subo. E arremato. Essa linha. Desço, subo. E vou arrematar. Essa linha. Ó. E ela ficou assim. Ó. Vou mostrar pra vocês agora só um botãozinho dela invertida, tá? Pronto, gente. Aproveitando, vou montar um outro aqui pra vocês verem. Tá? Uma outra forma de vocês montarem. Vou aproveitar o meu lindo. Vou colocar aqui. Esses aqui são pistilhos, tá? Tem deles compridinhos assim e tem eles menorzinhos. Então, você pode fazer aí ao seu critério. Eu vou colocar aqui espalhado uns maiores, outros menores. Sempre um pouquinho mais distante um do outro. Vou colocar aqui. Esses aqui são bons porque, como é arame, onde você colocar, eles ficam. Tá? Tá? Vou colocar aqui mais um. Pronto. Vou dar aqui uma laçadinha pra ficar seguro. E vou começar a montagem do meu botão. O botão, agora, eu não vou fazer daquela forma colado. Vou fazer ele ao contrário também com arame. Aquele botão, gente, eu não coloquei arame nele. Vou colocar aqui um, pra frente com o outro. Aqui eu vou fazer quatro. Aqui. E aqui. Pra ficar fofinho aqui no meio. Aproveita que o Narciso, ele tem essa clinazinha aqui no meio mesmo. Aqui, ó. Aproveita essa da peça. Vou dar aqui as três laçadinhas. Uma laçadinha só, aliás. Vou colocar aqui mais quatro pétalas, é, entre uma e a outra. Na mesma posição. Também fechando. Na mesma posição também. Fechando aqui os espaços. Ó. Pronto, gente. Aqui tá o término dela. Tá? Eu organizei as pétalas. Desci a linha. Voltei. Dei a laçada. Essa daqui foi a montagem do Narciso que eu quis fazer. Agora, você aí, fica ao seu critério. Essa só foi uma dica. Uma maneira de trazer pra você montar essa flor diferente. Vou colocar aqui as três folhas. Coloca a primeira. Passo a linha. Vou colocar uma do lado da outra. Coloco aqui essa segunda do lado da primeira. Aqui do outro lado. Vou colocar ela. E vou passar a linha. Desço. Subo. E dou a laçada aqui, ó. Passo a linha por dentro e puxo. Dou a volta. Seguro a volta. Passo a linha por dentro. E puxo. Vou finalizar aqui. Já. Vou mostrar aqui. Deixa eu organizar essa folha. Organizar aqui a folha. Pronto. Vou passar aqui a fita pra fazer o acabamento dela. É essencial que vocês passem a fita, né? Pra fazer o acabamento. Esticando bem essa fita. Estique ela ao máximo. Aí aqui você pode engrossar com... É... Papel higiênico. Jornal. Que eu já mostrei pra vocês aqui. Ó. E assim ficou... O meu narciso. Fiz dessa forma. E fiz dessa forma aqui também. E aí? Qual foi a que você gostou mais de fazer? Aliás, qual foi a que você mais gostou? Das que eu fiz. Essa? A primeira ou a segunda? As duas complementam o jarro, gente. Esse aqui foi só pra vocês verem que com uma peça vocês conseguem fazer vários modelos. Ela abertinha, ela mais fechada. Isso aqui vai ficar ao seu critério, tá? Comentem aqui se vocês gostaram desse conteúdo. Pra mim trazer mais também ramalhetes pra vocês, tá? O que é que você achou? Que nota você deu pra ela? Me diga também aqui nos comentários. Se você gostou, gosta assim, gostei do narciso. Ou só a flor do narciso. Que isso ajuda a gente bastante. Se você chegou até agora e ainda não deu aquele like, só esperando o resultado. Tá aqui o resultado. Espero que você tenha gostado. Espero que vala pelo menos o seu like. Ó. Tá bom? Vamos trazer mais desse tipo de conteúdo pra vocês. Então, fiquem com Deus e não esquece. Até a próxima!